Blag do Chico Pontes, bancada do Esporte da TV5, bancada da bola da FM 106.5, em nome da Taquigal, Haverágua e Pemobiliária, Araçul, Pessesc, Pizza Crec, Crocante, 15 sabores, vai começar nesta terça-feira aqui no Florestão, Rio Branco e Vermelho, seu tradicional uniforme contra o Galo Carijó, Alves Celeste começou com o Juan Santos no apito, é o segundo jogo da tarde desta terça-feira, na primeira partida, o São Francisco obteve sua primeira vitória no campeonato, derrotando Independência por 2x1, seis jogadores foram expulsos e teve catiripapo no primeiro jogo, foram expulsos três de Independência e três do São Chico, o árbitro era o Ico São Santos, está aqui ele, foi ele que expulsou, vou mostrar aqui a galera para vocês agora, aí a diretoria da Independência, o Almeida, o Macedo e o presidente Neto Alencar, assistindo o jogo do seu time que começou agora a partida, e a galera presente aqui na tarde desta terça-feira, está ali tomando água, matando a sede, e vamos para o campo de jogo, 0x0 é o placar parcial no começo deste primeiro tempo, e o Cibit já está em campo, o massagista, já está atendendo um ali, foi falta que o árbitro marcou, 0x0, início deste primeiro tempo, céu está se fechando ali, um vento frio aqui no florestão, será que é ela que está chegando? Falta para o estrelão contra o galo, o atleta só tem 10 em campo, foi expulso o número 6, vamos ver essa falta aí, é o Kikinha que vai bater a falta, vai, vai bola, vai, vai, defendeu o goleiro com a ponta dos dedos, só, ele expalmou essa bola aí, 0x0, gol do Rio Braco, aí ele, o goleiro pega a bola no fundo da rede, começo de segundo tempo, gol do Estrelão, aí todos os jogadores estão indo para a comissão técnica, camisa 10, e o branco 1x0, nesse começo do segundo tempo, contra o galo Carijó, que joga com 10 homens, desde o primeiro tempo, porque o número 6 foi expulso, pelo árbitro Juan Santos, placar parcial, Estrelão 1, galo 0, aí vai, vai Rio Branco ali, aí o Kikinha com a bola, camisa 11, 1x0, placar parcial, o galo foi expulso, olha só, Juan Santos, número 6, foi expulso, aí vai ele para o vestiário, aí, número 6 do Atlético, foi expulso, pelo árbitro Juan Santos, está ali o Juan, e agora, só joga com 10, e lá vai o Rio Branco, defendeu o goleiro, terceiro gol do Rio Branco, aí, foi lado a direita, jogadores estão se abraçando ali, comemorando, aí, Rio Branco 3, galo 0, aí, ele que marcou o gol, vem aqui abraçar o professor, aí, garoto, número 21, Rio Branco 3, Atlético Acreano 0, segundo tempo, sub-20, Florestal, nessa terça-feira, Juan Santos, terminou, Rio Branco 4, Atlético Acreano 0, e deixou sua marca, no jogo de hoje, 4x0, não é, Joãozinho? Isso, isso, primeiramente, agradecer a Deus, pela classificação, para levantar a cabeça, trabalhar, a semana, que terça-feira, já tem semifinal, conseguir a classificação, para a final, se Deus quiser, sai o título, e a família? Queria mandar um abraço, para a família Silvério, para a minha irmã, Pequinha, estou morrendo de saudade de você, minha linda, beijo, aí, garoto, é o? Qual é o número da camisa? 20. É o 20, é o André Lucas, também fez um gol, fiz dois, dois, e aí, essa vitória, mais um passo, para chegar sempre no final, né? Feliz, porque, é meu segundo jogo, para o Sub-20, como, agradecer a Deus, né? Eu estou com 16, fiz dois gols agora, Tu tem quantos anos? 16. 16 anos? É. É Rio Brancense, ou Cruzeirense? Rio Brancense. Rio Brancense, parabéns. Fiz o gol na estreia, e graças a Deus, são mais de dois anos. Parabéns, viu, André Lucas? Está aí, 16 anos de idade, marcou dois gols hoje, o placar final foi de quatro para o Rio Branco, zero para o Atlético Acreano, campeonato Sub-20, Rio Branco já está classificado para a fase semifinal, na preliminar de hoje, nessa terça-feira, aqui no Florestão, o Atlético Acreano, o Independência, perdeu para o São Francisco por 2x1, teve catiro e papo, o tempo fechou, seis expulsões, foram seis jogadores expulsos, três do Independência, e três do São Francisco, na preliminar. O placar foi de dois a um, para o São Francisco, primeira vitória do São Chico, no campeonato. Quiquinha, 4x0, agora é a semifinal, né? Agora é a semifinal, boa noite, agradecer primeiramente a Deus pela vitória, os três pontos, e o objetivo alcançado, semifinal, e terça, trabalhar essa semana duro, terça-feira, semifinal, e se Deus quiser sair com a vitória, para a final, ser campeão. Parabéns. Valeu, obrigado, tá aí o Quiquinha, camisa 11, Rio Branco 4, Atlético Acreano 0, fechou aqui no Florestão, nesta bela terça-feira.